E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade large mobile e hoje nós faremos o desafio limitado de número 2, né? Então, vamos lá? É sempre a mesma coisa, tá? Você tem que botar um tanque, que pode ser a Cavaleiro Rosa, o Arauto da Luz ou o Homem da Palavra. Eu gosto da Cavaleiro Rosa, então vou colocar Cavaleiro Rosa. E outras combinations é você colocar alguma cura, que é a Prima-Dana, um atirador que no meu caso vai ser a Perseguidora. Aí aqui o quarto herói varia bastante, tá? O pessoal eles estão colocando ou esse corvo negro, ou estão colocando a incineradora, né? Ou esses... Cadê? O sapossauro, né? Esse peixe-sauro, né? Então realmente tá bem diferente. Então o que que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar esse corvo negro, porque eu não gosto muito da incineradora, porque ela é muito fraca, né? Então, vamos lá, vamos tentar essa combinação. Ainda preciso entender, né? O macete. Bom, por enquanto tá indo de boas. Eu vou acumular especial. Você não pode escapar, Joseph! Beleza, primeira fase, facinho. Segunda fase. Nossa! Vou esperar ele soltar o baú. Aí depois que ele soltou, eu usei esse aqui, esse, esse, esse. Nossa! Quase que eu morro. Ainda bem que eu deixei o especial guardado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou pegar esse aqui. Esse... Ah, caraco! Beleza. Só vou usar o especial da diabinha. Agora que eles estão tão vivos, né? Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar o... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ferrou, 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 ferrou. Vou deixar o... Ah, não... Ah, não, não, não. Ah, desejou. Ah, droga. Ferrou. Ferrou. Ah, que droga, velho. Bom, morreu aquela... Cavaleiro rosa, mas sei que... O jogo ainda não terminou. Ferrou. Ferrou, velho. Ah, ferrou. Ah, ferrou. Ué, ele tá vivo? Mas eu acho que já era. Curucos, velho. Que difícil. Eu acho que já era. Vamos ver dois heróis. Já era. E eu acho que já era. Estava sentindo dormindo. Muita! E aí e não dá tempo velho e eu já até sei qual vai ser a combinação eu vou usar a minha combinação né eu acho que vai se tivesse tempo até que dava a nossa não foi por tempo velho putz eu vou fazer o seguinte vou usar minha combinação Qual que é a minha combinação eu troco isso aqui vou colocar o ar alto da luz dois tanque atirador atirador e e essa vai ser a minha combinação E aí e eu vou com especial cheio não vou gastar porque esses monstros assim eles são fraquinhos E aí e aí e o mais dava para terminar de primeira né só faltou tempo a Beleza eu vou usar isso do ar alto só para ele ficar quieto Beleza eu vou usar tudo especial e aí e aí pronto eu vou por enquanto tá tá de boas Eu vou usar esse aqui, o ritual, eu vou jogar com um especial cheio. O cara demora para morrer, devia ter colocado a incineradora, talvez, mas ela é muito fraca. Beleza, segunda fase foi, agora a terceira, essa vai ser o embaçado. Pronto, eu vou usar esse aqui, aí se eles recuperarem, eu vou usar o especial da cavaleiro rosa. Esse aqui, eu vou usar o ritual. Morra, velho, isso! Fio, 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 fio. Ah, caracos, agora eu vou deixar no automático, né, porque ele solta esse PC mais rápido. Isso! Bom, acho que vai, cara. Acho que vai. Isso! Ah, gostei dessa combinação, cara. Minha combinação é a melhor. Ah, essa é a combinação, velho. Foi, dois tanques, né, um atirador e... E uma cura. Se você não tiver cavaleiro rosa, você pode usar o homem da palavra, tá bom? Então é isso, conseguimos aqui o desafio de número dois, né? Então, mais uma medalha aqui da diabinha. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa gameplay, deixem aquele like maroto. Ou desligem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.